Distribuição Imagem Filmes Versão Brasileira Clone Tremete 628, 628, três mortos. Não, de sempre. Droga, o de sempre. Não é grande coisa atualmente, né? Um cara... Qual o nome dele? Ah, sei lá. Ah, quem vai saber? Tanto faz. Ele atirou na mulher e no filho e virou arma pra si. Enfiou na boca e estourou os próprios miolos. Não tinha identidade. Nenhum documento. Deve ter passado por alguma maldita fronteira. Oi, gente. É canal 10. Estão na frente da câmera. Podem ir um pouco mais pra frente? Três pratos, claro. Valeu, tudo certo. Sim, quase. Dois minutos. Faça mais umas tomadas. Não dá pra chegar mais perto o bastante pra um M. Que se dane o M. O salário já basta. É a história da minha vida. Baixamos este vídeo na internet faz uns três dias. Não me lembro exatamente quando. Olha aquele cara. Olha só aquele cara. Comendo enquanto os outros estão enfiando o cadáver no carro. Estou pronta. Vamos lá. Parte das imagens nunca foram ao ar. O vídeo foi divulgado pelo sujeito que filmou. Foi seu modo de contar a verdade sobre o que estava acontecendo. Ela está vindo. Bree e Reno falando ao vivo de Homestead, onde uma tragédia se abateu sobre uma família. Um homem não identificado matou a tiros a mulher e o filho de 16 anos antes de apontar a arma para si mesmo. Caramba. O que foi? Não acredito. O que? Tem algum problema com a câmera? Conserta. Ela está se mexendo. Que droga, Brody. Estou no meio de uma... O que foi? Meu Deus do céu. O que foi? Pensei que estavam mortos. Deveriam estar. Estão. Sei lá. Ela está se mexendo na maldita maca. Sai da frente. Anda. Precisa, me ajuda aqui. Larga dele. Você está bem? Minha nossa. O que é isso? Não se mova. O outro está se mexendo. O outro está se levantando também. Atira nele. Ele não cai. Ele não está caindo. Que droga. Cuidado, Bree. Não pode estar acontecendo. Não pode estar acontecendo. Muita coisa que vimos na TV conseguimos baixar na internet, em blogs, imagens e comentários nos primeiros três dias. Muita coisa era bobagem. Nada de útil. Era isso que ouvíamos nos noticiários da TV. Ninguém sabe dizer exatamente o que causou o caos que estamos vivendo. Algum tipo de calamidade natural ou um golpe monstruoso. Tenho idade para lembrar a guerra dos mundos de Orson Welles. Talvez o maior golpe de publicidade já realizado. E isso não existe o rádio. Agora são 24 horas por dia. É só acontecer uma coisa inexplicável. As pessoas estão dispostas a acreditar em quase tudo. Fizemos um filme e vou mostrar para vocês agora. A Morte da Morte. Um filme de Jason Creed. Na verdade, Jason foi quem quis fazê-lo. Como o cinegrafista do Canal 10, ele quis mostrá-lo para que as pessoas, para que vocês soubessem a verdade. O filme foi feito com uma Panasonic HDX-900 e uma HVX-200. Eu fiz a edição final no notebook do Jason. Pus umas músicas para criar um efeito, para assustar o espectador. Além de tentar contar a verdade, espero assustar vocês. Para quem sabe, acordá-los. Talvez não cometam os mesmos erros que cometemos. De qualquer modo, aqui está a Morte da Morte de Jason Creed. 24 de outubro, 23 horas. Não, 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 corta, corta, corta. Ah, qual é? Quantas vezes eu tenho que dizer que mortos andam devagar. Você é um cadáver. Se correr, seus tornozelos vão arrebentar. Tá, mas se ela correr, eu vou ter que correr também. Senão, como é que eu vou conseguir pegá-la? Você vai pegá-la depois. Este é o começo do maldito filme. Se pegar-la agora, aí acaba. Você tem que agarrar o vestido dela para aparecer. Os meus peitos saltarem para fora? Não, nem pensar. E alguém pode me explicar por que garotas em filmes de terror sempre acabam perdendo os sapatos? Isso é uma besteira. E por que os nossos vestidos são rasgados? Olha só, eu estou louco para fazer essa parte. Foto, quer saber, eu devia ter ficado na oficina mecânica. Ah, droga, cara. Olha só, sua maquiagem está descolando. Dá um tempo. Talvez possa vir agora, porque está perto demais. Tudo que ele devia fazer é correr nessa tomada. Não, correr não. Se arrastar, o roteiro diz. A múmia anda se arrastando. Então, para. Por um segundo? Um segundo? Está dizendo que em um segundo você pode ver? A câmera viu, e o que a câmera vê, o público vai ver. Que público? Filmes de terror sempre tem público. Terror realista. Mas quem vai acreditar numa múmia com a maquiagem descolando, hein? Para começar, quem vai acreditar numa múmia? Uma ideia, gênio. Tenta filmar de longe. Talvez a coisa funcione. Eu sei o que eu quero, Tony. E eu sei o que estou fazendo. É verdade, sabe, não é? Estamos quanto? Há uns quatro dias, num cronograma de três dias. Gente, tem uma coisa estranha acontecendo. Nem receberemos os créditos por isso. Todos estarão nos créditos. Os créditos da faculdade. Deixe isso comigo. Já conseguimos a tomada? Não, ainda estamos enrolando. Cinco créditos para cada um. É uma promessa. O Sr. Creed tem uma visão. Olha, eu só quero fazer um filme de terror aqui. Com certeza, Sr. Creed. Jason sempre quis ser um comentarista. Mas para o projeto de formatura, resolveu fazer um filme de terror. Tem esta personagem que se envolve... Era o que estava filmando naquela primeira noite. Mas perguntas particulares sobre os múbis. Em que tudo mudou. Maldito filme de múbis. E depois a história acaba tendo um fundo de sátira social. Jason, me dá um minuto. Eu preciso fazer xixi. Ai, que droga. Jason. O que é? Eu também estou precisando. Mas que droga. Isso aqui está virando maçona. Ei, gente. Tem uma coisa no noticiário. É bem... Quer dizer... É melhor vocês escutarem, sabe? É difícil acreditar no que estamos relatando a vocês. Mas parece que é verdade. Duas agências de notícias... E em dois condados na região... Estão informando casos de mortos que voltaram à vida. Em um dos casos em Somerset... O homem morto, identificado como um homem branco... De 50 anos... Vítima de um tiroteio... Mentira. Cala a boca, Tony. Isso está no telejornal. Simplesmente. Sempre fazem as coisas parecerem bem piores do que realmente são. É assim que vendem a história. Na manhã seguinte, o que acontece? Desculpe, nos enganamos. É sério. Quem vai acreditar nessa bobagem? Dois mortos? Agora são cinco os mortos. E aqui está mais um relato. Estão vindo de toda parte. Um corpo no Hope Memorial parece ter ressuscitado. São seis casos agora. Seis? Como pode haver seis enganos? Dentro de instantes, novas notícias. Ouvimos essas coisas todos os dias. Temos furacões porque o planeta está ficando quente demais. E terroristas que vão jogar uma bomba nuclear na Casa Branca ou na sua casa. E alguém vai pôr uma bactéria na sua água ou na caixa de correio. Lembra daquele velho golpe? A boa notícia é que você ganhou um milhão de dólares. E a má é que você vai acordar morto amanhã cedo. Se formos acreditar nisso, o problema não é que as pessoas estão acordando mortas. Mas que os mortos estão acordando. Escutem. O que foi isso? Isso o quê? Se for uma brincadeira de Halloween, algum golpe, tem muita gente envolvida nisso, incluindo autoridades e médicos. Eu vou embora. Até o momento, tudo está sendo um grande sério. Se eu tenho que acordar morto, melhor que seja no meu quarto. Sem nenhum esclarecimento. Todo mundo pode ir. O Elliot tem o endereço. Ele sabe onde é. É. É um bom lugar. Confortável. Cabe metade da Philadelphia. É uma maldita fortaleza. Nem eu consigo entrar se não for convidado. Desculpa aí, Jason, pelo filme. Eu não queria te deixar na mão, mas... Eu vou cair fora. Numa câmara frigorífica na universidade... Eu estou falando, hein? Todo mundo pode ir. É sério. No final da tarde de hoje, o cadáver começou a se mexer. Eu topo. Ele não tinha sinais vitais, mas abriu os olhos. Mais alguém? Parece que não. Como é possível? Vai ver que ele não estava morto. Não só morto, mas parcialmente dissecado. Falou, galera. As múmias ficam com as garotas. Então... O que vamos fazer? O cadáver começou a se mexer. Mas como explicar isso? Como médico, eu não tenho explicação. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou ao dormitório. Deve estar lá. Eu não quero que ela fique sozinha. O que vai fazer. Tipo. Que a gente tem que liberar meuudible. Então, eu vou aleatrizar minha bilhae. Então é mais para mim. Eu vou te defender. Cada gente passou ao êxito horário ou alguém. Todo mundo já foi embora. Oi, quem está aí? O que está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Roubando umas coisas. Mas você... O que um cara com uma câmera faz num dormitório feminino, hein? Segurança! Caramba. Puxa. Droga. Tudo bem, tudo bem. Esse é o quarto da Debbie. Está tudo bem. O Debbie sou eu. A minha nossa. A Inis está filmando? O que está filmando? Estou só... Isso não pode ser uma brincadeira de Halloween. Meu Deus. Vindos de tempo. Estou com tanto medo. Tudo bem, Romano? Estou aqui. Tudo bem. Tudo bem. Está tudo bem. Tudo bem. Faz uma hora que estou tentando ligar para casa. Essas imagens exclusivas mostraram provas de vários... O outro está se mexendo, meu Deus. O que é isso? Droga. Droga. É a mesma coisa. Não atende. Eu preciso ir lá. Estou perdendo tudo. Amor. O quê? Ninguém atende na minha casa. Minha mãe, meu pai, o Billy. Eles deveriam estar lá. Devem estar no chalé. Não. Eu já liguei para lá e para os celulares. A rede está ocupada. Sua ligação não pode ser completada. A linha está com problemas. Seu pai também não está conseguindo ligar para você. Estava em todos os noticiários. Na internet. Mas ninguém sabia o que estava realmente acontecendo. Quero sair daqui. Estamos numa zona de guerra. Jay. Mas não sei qual é o inimigo. Eu quero ir para casa. Foi isso que iniciou o pânico. Não saber a verdade. Se tudo isso for real, não um golpe. As perspectivas são aterrorizantes. Todos os meus amigos partiram sem se despedir. Curioso. Passamos tanto tempo reclamando dos pais. Nos distanciando, fazendo nossa própria vida. Mas quando a coisa aperta, o único lugar onde quer ir é para casa. Estamos no trilho da América. Tentando ficar juntos. Para que isso, Jason? Sei lá. Eu... Se for uma coisa importante, quero ter gravado, entendeu? Vamos lá. Quando chegar a sua vez, diga o nome. Isso é ridículo. Mary. Mary Dexter. E o que faz aqui, Mary? Indo para casa. Tentando ir. Pode não me filmar enquanto estou dirigindo para eu me concentrar, por favor? Diga o seu nome. Jason, você ainda não sabe o meu nome? Tira as suas roupas do meu armário, tá? Vamos lá, querida. É parte da história. História... Debra Moynihan. E também quero ir para casa, tá legal? Como a Mary. E quero saber por que meu namorado tem uma câmera colada no rosto. Scranton. Tá bom? Scranton, Pensilvânia. É minha casa. A casa dos meus pais. E do meu irmão caçula. E de onde você está vindo? Faculdade. Estudamos na Pitt. Universidade de Pittsburgh. Por que estamos na estrada? Que saco. Que saco, Jason. Para com isso. Vê esse cara. Ele não quer dizer o nome. Então eu digo. É Tony Harvey. Ele é de... de onde ele é mesmo? Brooklyn ou Brooks? Queens. Ele faz maquiagem aqui de escola. Quer saber? Eu também vou me formar em direção. Nem era para eu fazer a maquiagem. Não, era eu. Desculpa. Mas sabe o que acontece quando trabalhamos juntos? Concordo. O que estamos fazendo na estrada? Tentando dar o fora no momento. Por quê? O que eu digo, Jason? Eu quero que você diga o que você tiver vontade. Fala aí. Por que todo mundo está caindo fora daqui? Por causa dessa coisa. Essa coisa louca que está rolando. É loucura mesmo. Onde você vai, Tony? Em nenhum lugar. Eu não tenho para onde ir. Então eu vou ficar com você, Jason. Até não aguentar mais suas bobagens. Consegui. Será que poderia explicar por que o governo alterou o nível de alerta para Laranja esta tarde? Embora não haja indícios de um ataque terrorista? Tem razão. Não há qualquer indício de terrorismo. Acreditamos que sejam fenômenos isolados e não relacionados. E esperamos que tudo volte ao normal em breve. Viu? Já estão começando a minimizar a coisa. O Centro de Controle de Doenças acredita que isto se deve a um vírus desconhecido que leva a uma psicose em massa. Psicose? Quem vai acreditar nisso? Psicóticos? O presidente continua acompanhando a situação de sua fazenda e pediu ao povo americano para manter-se atento. Diga quem você é, Elliot. Você já disse. Eu sou Elliot. Fala mais. Elliot Stones. Harrisburg, Pensilvânia. E eu estou aqui com vocês porque... Eu não sei. Eu quero ir para casa também. Fica no caminho. Eu só espero que possam me levar. Parece que todo mundo quer ir para casa. Eu sei o que você está tentando fazer, Jason. Eu já entendi. Gordo Torsen. Danville, Pensilvânia. Tracy Turman. Nós estamos juntos. Para sempre. Veremos. O que é isso? Esta é a minha câmera. Corria. Turman e Torsen. Me dá um beijo. Eu sou de San Antonio. Fica no Texas. Não mexa com o Texas. Caramba. Olha esse cara. Nossa. Deve estar uns 200 por hora. Professor? Finalmente chegou a mim. Estava me sentindo rejeitado. É que o senhor parece... Tão distante. Eu sei. Na navegação. Sentado num vaso sanitário com a roupa suja de todos. Andrew Maxwell. Emérito. Sem ter onde ir ou o que fazer. E não estou com ninguém. Como o senhor Ravello, só estou pegando uma carona. Eu também não estou com ninguém. Eu estou sozinha. Eu e meu sonho Cristóvão. Acho que vou falar com ele antes da noite acabar. Meu Deus. Olha. Não vai dar para passar. Faz a volta. Vamos voltar para a faculdade. Olha. É um tira. Polícia Estadual. Como sabe? O chapéu. Aquele chapéu ridículo. Ele parece machucado. Está tudo queimado. Ele não está só queimado. Ele está torrado. Ele não devia estar andando. Ele está morto. Mas que droga. Eu acho que ele quer mais do que a habilitação. Vai, vai, vai. Vamos sair daqui. Vai, vai. Braca. Meu Deus. Espere, espere. O que é isso? 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 Que horas são? Quase 3 horas. É melhor pararmos. Como se sente? Mary, como se sente depois do que fez? Como acha que eu me sinto? Eles já estavam mortos, entendeu? Não fez nada de errado. Escuta aqui. A menos que seja Jesus Cristo, ninguém levanta e anda depois de morto. Quer calar essa boca? Podemos ter matado três pessoas lá. Três seres vivos como a gente. Não, não matamos. Eu matei. Eu matei. Ah, droga. 25 de outubro, 4 e 13 da manhã. Paramos em algum lugar perto da estrada. Deus sabe onde. Devo dizer alguma coisa? Não sei. Acho melhor dar um tempo para ela. A bebida acabou. Gostaria de chegar até um bar antes que todos fechem as portas para sempre. É uma ideia terrível. Um mundo em que um cavaleiro não pode comprar uma garrafa de uísque. Meu Deus. Mary. 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 O que ela fez? O que foi que ela fez? Alguém sabia que ela tinha uma arma? Por que ela fez isso? Por causa do que aconteceu. Aquelas pessoas lá atrás. A culpa é nossa. Por entrar em pânico e por transformar isso tudo em... Em que? Em uma coisa que não é. Em algo maior do que é. Isso tudo é uma bobagem. Fica dizendo que é bobagem e os outros acabam se matando. Você ouviu a TV? A Mary também. Tivemos ter ficado na faculdade em vez de sair por aí no meio do nada derrubando pessoas como se fossem pinos de boliche. Ela está viva. O que? Ela tem pulso. Pressiona. Mary. Pressiona. Parece que todos saíram. É, e com pressa. É um hospital. Onde mais podíamos levar? Olha, não é porque a gente não está vendo ninguém que não tem ninguém aqui. Podem estar escondidos. É, devem pensar que estamos mortos. Oi, não estamos mortos. Fala com isso, Tony. Espera, onde estamos indo? Procurem um médico. Vamos procurar o pronto-socorro. Oi, tem alguém aqui? Espera. Acho que estou ouvindo alguém. É por aqui, vem. Atenção. Evacuem o local. Evacuem o local. Todas as unidades policial... É só o rádio. Saiam daí, agora mesmo. Saiam daí. Agora mesmo. Afastem os carros do prédio. Afastem os carros... Olá. Tem alguém. O que foi? Afastem os carros do prédio. Ele quer ficar aqui. Não podemos nos mexer. Aguarde, aguarde. Socorro! Estou atacando. Procure bater a calma. É o caos total. O caos generalizado. Socorro! Acertei. Sei que acertei nele. Acertei quatro ou cinco no desgraçado. Acertei quatro ou cinco nele. Precisa atirar na cabeça. Não, atire na cabeça. Diga a todos que precisa acertá-los na cabeça. Olha, isso não é um engano. Isso é um hospital e não tem ninguém aqui. Atenção. Evacuem o local. Evacuem o local. Todas as unidades. E se isso for real? E a Mary? E se ela morrer? Não vai adiantar nada a gente ficar aqui. A bateria está acabando. Vamos ver se a gente acha alguém. Tem alguém. Com licença. Com licença. Temos uma emergência. Nossa amiga precisa de ajuda. Ai, droga. O que ele tem? Ele está morto. Esse é o problema. Usa a arma. Meu Deus! A arma da merda. Ele é como os outros. O que está acontecendo aí? Ai, meu Deus. Jason! Tenta a cabeça. A cabeça. É, atira na cabeça. Na cabeça. Droga, a bateria está quase esterada. É, e não é tudo. Como assim? O que aconteceu? Uma enfermeira. Médico morto. Enfermeira morta. Faz sentido, não faz? Rápido, gordo. Está travada. Vou tentar uma coisa. O que? Tentar chamar a atenção dela. Tentar chamar a atenção dela. Aqui, vem atrás de mim. Cuidado, Deborah. Cuidado. Choque. Vem de casa. Ai, meu Deus. Está ligado. Põe-a de volta. Temos que achar um médico. É, um vivo. Vamos. Não, deixa ela comigo. Não vai com a gente? Não posso. Preciso carregar. Deixa aí, carregando. Não posso ir sem a câmera. A câmera é o principal. Arrumar ajuda é o principal. Devia ter ido com eles. Talvez pudesse ajudar. Não posso. Não posso. Porque eu estou carregando a câmera. Que droga, hein? Sozinho com esse monte de mortos. Lamento, Mary. Se qualquer coisa que o Tony disse ou que eu disse fez você... As pessoas que matou estavam mortas. Essas pessoas estão mortas. Pelo menos parecem mortas. Eu não sei. Do jeito que vão as coisas, quem vai saber, né? Mary. Mary. Droga. Pessoal! O que aconteceu, pessoal? Droga. Olá. Olá. Achei isto num dos outros quartos. Fala seu nome. Ah. Fala. Debbie, qual é? Fala. Dá um tempo. Jason. Jason Creed. Viu como é chato? Ter uma câmera enfiada na cara? Ter que responder perguntas idiotas quando tem gente morrendo em volta? Viu? Qual é a sensação? Debbie, larga essa coisa e me diz o que aconteceu. Vai. Você perdeu. Se não aconteceu na frente da câmera, é como se não tivesse acontecido. Tinha um paciente em um dos outros quartos. Ele parecia legal. Sabe? Não morto. Mas... estava. Ele estava quase em cima de mim quando eu vi. O gordo atirou nele. Caramba. Você... Digo, ele... Me machucou? Não. E quem gritou? Eu. Quer que eu mostre como? Para a câmera? Para a história? Ah! Já chega, Debbie. Meu Deus. Atirei em outro homem. Matei três homens e uma mulher. Na última meia hora. Foi fácil para você, não? Eu lembro da guerra. Numa guerra. Matar é fácil. Ainda mais quando você não tem que fazer nada. Sempre vai ter gente como você. Querendo documentar. Querendo fazer um diário. Eu? Você que pôs a câmera nas minhas mãos. Você me fez querer fazer isso. Não isto. Isto é um diário de crueldade. E na guerra, quando o inimigo pode ser marcado como este desgraçado ou aquele desgraçado, então a crueldade é justificada. Ai, meu Deus. Meu Deus. Vejam a Mary. Ela. Ela morreu. Está se transformando. Deus. Isso é demais para aguentar. É demais. Pessoal, eu não sei... Me dá isso. Não pode fazer isso. Me dá arma. Cara... Meu Deus. Está gaguejando, Sr. Creed. Não tente falar. Apenas filme. Faça seu filme enquanto sua fita durar. Enquanto tiver energia. Pegue isto. É fácil de usar. Vamos sair daqui. Interessante como descobrimos rapidamente o que podemos ser. Até aquela noite, levávamos vidas previsíveis. Agora, jamais seríamos capazes de prever o que aconteceria depois. Deus mudou as regras para nós e mesmo assim, estávamos jogando de acordo. Mais que tudo. Cordo, cuidado! O que foi? O que foi? Acha que não estão mortos? Ei, Tony! Me fala que esse cara não está morto! Depois que eu furei o coração dele com isso daqui, ele assou um cara comum! É! É isso! Acha que ele não está morto? Entendeu, Tony? Será que agora você entendeu? O que foi? Dói. A mordida. Está doendo. Dói. Fica com isso. É fácil de usar. Qual é, Debbie? Você filmava melhor do que eu. É, por isso eu parei. Não quero me tornar você. Atualmente, há mais de 200 milhões de câmeras de vídeo nas mãos das pessoas no mundo todo. Blogs, vídeo, windows e streaming. Existe muita informação. É seu trabalho como jornalista apenas continuar filmando? Não há mais privilégio das empresas de hoje no céu em março. Quem está na mídia se põe acima do que está acontecendo. Muitos milhões deles estão por aí motivados, obcecados para transmitir suas visões particulares das coisas. Obcecado. Como disse o homem, Jason estava obcecado. Nunca tinha visto ele assim antes. O que é isso? O que entra em nossas cabeças quando vemos algo horrível? Um acidente terrível na estrada. Alguma coisa nos impede de continuar, nos segura. Mas não paramos para ajudar. Paramos para olhar. 25 de outubro, 7 horas da manhã. É a primeira manhã antes que pegamos a estrada. Estamos aqui para dizer adeus. Eu não entendo por que ele morreu. Foi só uma mordida. Como alguém pode morrer de uma mordida? Talvez seja algum veneno. Talvez seja um vírus. Quem é mordido volta como um deles. Não, quem morre volta como um deles. Tormã e Thor, sim. Não, não, não. Ele vai ser enterrado, não é? O que acharia de acordar debaixo de sete palmos de terra? Não podemos esperar. Vamos esperar para ver. Talvez não aconteça com ele. Por favor, podemos esperar. devido ao alto número de ligações, sua chamada não pode ser completada. Pessoal, precisamos ir. Eu preciso ir... Para casa? É. Mas depois disso, quem sabe o que vamos encontrar? Seus pais estão bem, Debbie. São espertos como você. Pobre e gordo. Acabou de ser reprovado. E o Senhor disse, A rocha não irá escondê-lo. A árvore morta não lhe dará abrigo. Podem dizer amém. É o fim dos tempos. E para o pecador não haverá fim. Somente os mortos não morrerão. E os famintos que não serão satisfeitos. Fiquem de joelhos. De joelhos. Fiquem de joelhos. Aqui estamos com as notícias do Canal 11. Somente quando enviamos estas imagens que vimos como as coisas estavam ruins. O que estamos fazendo para ajudar? Ninguém estava preparado para esse fracasso dos órgãos governamentais. Não vá para nenhuma grande cidade onde há relatos de violência, saques, mortes, cidades pequenas e... Proprietário armado. A maioria da população fugiu para salvar a vida acreditando que é o começo do fim dos tempos. Usando estradas rurais não passamos por nenhum protesto ou saque. Mas iríamos encontrar outra coisa. Que porcaria! Na hora que eu ouvi, eu sabia que ia quebrar. Tudo bem. Tudo bem. Nós vamos para o resto. Nós vamos para o resto. Eu sou para o resto. Tranto as suas caixas ao seguro. Sim. Nem mesmo daqueles que amam. Deve ser a mangueira de combustível. Se for isso, eu dou um jeito. É mesmo? É. Eu sei o que eu faço. Meu pai era mecânico do Dale. Enhart? Gerber. Quem é o Dale Gerber? Não podemos ficar aqui. Vamos levar o trailer para aquele celeiro. Vou ver se o Donnie está em casa. Eu acho melhor você não fazer isso. Pode haver... Ei, ei! Ei, ei! Para, para, para! Acho que ele não está morto. Ele não está morto. Quem são vocês? É o que está perguntando, né? Sou surdo. Certo. Nosso carro quebrou. Precisamos de ajuda. Emish, não tem o carro. Não precisamos de um carro. Temos que consertar o nosso. Temos que usar o celeiro. Depressa? Por quê? Ah, droga! Meu Deus! Devem ter seguido a gente. Minha nossa! Três deles. Tony, quantas balas ainda tem? Vamos para dentro. O que ele vai fazer? Ah, droga! Eu pensei que os emish fossem amistosos. Me chamo Samuel. Olá. É, a gasolina está vazando. Eu vou cortar a mangueira antes do furo e vou emendá-la de novo. Obrigada. O que é isso? O que gritaria é essa? Festa de aniversário. Onde achou isso? Estava na câmera, que Debbie achou no hospital. Surpresa! Não é uma graça? Feliz aniversário. Acha que ela ficou surpresa? Olha lá. Olha a palhaça ali. Dá uma olhada lá. Não tenha medo, Tina. Ela está com medo do nariz. Que nariz mais forte? Esse é o cara. O de camisa laranja. É o cara do hospital. O que eu achei que parecia legal. Fonfão. Que o gordo matou. O que foi isso? Gente, o que foi isso? Estão nos fundos. Na parede dos fundos. Parece que estão na frente também. O que está acontecendo lá fora? Meu Deus. Droga. Tem um monte deles. Porta dos fundos. Parece que temos um problema. Depressa. Estou indo depressa. Tem um jeito de sair daqui? Não quero pressionar, mas dependemos de você, querida. Meu Deus. A porta está aberta. Estou ouvindo alguma coisa. Talvez um deles já tenha entrado. Talvez mais que um. Gente, o que aconteceu? Estamos bem. Está tudo bem. Quase lá. Espero que sim, querida. Por mais que eu goste de ficar com você. O que foi? Tracey, eu adoro você. Muito bem. Abra a porta. Abra a porta. Vamos. Está vendo a condição? Veja a condição. Depressa, pessoal. Depressa. Calma, calma, calma. Não podemos fazer nada. Vamos. Estão vindo para cima da gente. Vamos. Estima-se que, se alguma coisa não for feita, em três dias, o índice de mortes vai quadruplicar. Em dez dias, terá aumentado em cem por cento. Antes, não sei quantas pessoas morriam por minuto. Oito? Dez? Vinte? Agora eram cinco vezes mais. Dez vezes. Cem vezes. Essas criaturas conseguiram renascer. Morto, mas andando. São monstros. Não havia balas, suficientes para deter todos. Precisávamos de suprimentos, gasolina. Sem isso, não iríamos a aludar algum. Deve ter mais por aí. Será que a gente vai conseguir? Precisamos tentar. Entramos, enchemos, saímos e rápido. É, mas e se... Larga a arma. Quem é você? Não interessa quem sou. O que importa é o que eu tenho. Aquele tem é melhor do que a sua, Tony. Bem melhor. Com certeza. É uma M16C automática destravada. E estou decidindo se enfio duas balas no seu cérebro ou somente uma. Tudo bem. Boa escolha. Quem são vocês? São da imprensa? Não, estudantes. Universidade de Pittsburgh. Enriqueiros da cidade. Enlouquecer. Vamos. Vamos? Para onde? Qualquer lugar é melhor que este. Vamos, antes que atirem na gente. As pessoas sempre falam sobre a imigração. 25 de outubro, 11 horas e 10 minutos. Ficamos histéricos com pessoas atravessando nossas fronteiras. Mas esse não é mais o problema. O problema agora são essas criaturas cruzando a fronteira entre vida e morte. e não é mais o problema. Está pronto, cara? Por que esta câmera? Filmes caseiros. E quem vai viver para assistir? Então, qual é a história? E o que fazem aqui? Vamos para Scranton. Precisamos de gasolina. Iamos pegar naquelas bombas no posto de gasolina. As bombas estão segras. Tiramos toda a gasolina. Pode vender um pouco? Vender? Se essa coisa continuar, dinheiro não vai valer nada. Falando em gasolina, eu deixarei que peguem um pouco. O bastante para chegarem onde querem. E vocês? Por que estão aqui? Porque temos o poder. Pela primeira vez em nossas vidas, temos o poder. Porque todo mundo foi embora. Todos os amiguinhos têm bronzeado. Eles voltarão. O exército, a guarda nacional. Alguém vai ter que por ordem a coisa. A guarda nacional? Garoto, eu sou a guarda nacional. E ninguém vai pôr ordem em nada. Por isso pegamos tudo isso. Tudo que vale alguma coisa. Chama-se saquear. Isso chama fazer o que é preciso. Tem internet? Lá atrás. Me dá licença. Tudo bem, deixem ele passar. Deixem passar. As autoridades concordaram em falar com o repórter que estava no local. Isso é o chefe de polícia de Hamstack, Arthur Kax. Os ataques foram realizados por imigrantes ilegais que foram declarados mortos por engano. Larga deles! Eles só estavam mortos de fato depois que os policiais atiraram. Eles mudaram. A mídia mentia para nós. Ou o governo mentia para eles. Tentavam fazer parecer que estava tudo bem. O que está fazendo? Quero filmar a gente enquanto estamos editando. Quero cobrir tudo. Agora entendo por que Jason queria tanto enviar as próprias imagens. Muito bem. Naquele momento, não entendi. Aí, vamos cortar para o ângulo da sua câmera. Perfeito. Larga a arma. Quem é você? Não me interessa quem sou. O que importa é o que eu tenho. Depois disso, a gente veio pra cá. Seria bom se a gente tivesse o ângulo da câmera de segurança quando entramos aqui. Eu já pensei nisso. Está aqui. Eles gravam todas as imagens de segurança. Eu tenho tudo aqui. Está pronto pra você. Você é um gênio, cara. Valeu. O que você fez? Roubou as fitas? É um sistema sem fio. Muito sofisticado. Tão sofisticado que eu consegui captar a frequência com as imagens. Que legal. Excelente. O que estão fazendo? Editando. Editando o que? O material que filmamos. Quando perguntou pela internet, eu achei que quisesse entrar em contato com seu pai ou coisa do tipo. Não, eu queria carregar o nosso material. Olha. 72 mil acessos. Em oito minutos. Eliott, pode nos dar licença? Claro. A câmera está ligada? Tá. Se vamos ter uma conversa, eu quero que grave. Se não estiver gravado, é como se não tivesse acontecido, certo? Jay, olha aqui. Quero ir pra casa ver minha família, entendeu? Todos aqui querem ir pra casa. E você está aqui brincando no computador. Foi uma conversa unilateral. 72 mil acessos. Estão vindo de todo mundo. Estão vindo de todo mundo. Ninguém mais está contando a verdade. Tudo que sai nos noticiários é um monte de mentiras. 72 mil acessos em oito minutos é inacreditável. Parabéns, ficou famoso. Não se trata disso. Gostaria que as pessoas não soubessem o que está havendo no mundo? A gente pode até mesmo salvar a vida de alguém. 72 mil acessos. Daqui uma hora poderá chegar a um milhão. E amanhã, quem sabe? No mundo todo, as pessoas estão aprendendo a sobreviver, vendo como a gente consegue sobreviver. Você sempre arruma um bom argumento, Jane. Meu Deus. Mensagem do meu irmão. E o que está dizendo? O tempo todo pensei que estivessem mortos e eles nem estão em casa. Foram acampar há quatro dias. Voltando pra casa. Todos bem, espero que também esteja. Enviada ontem à noite. Indo pra casa. Deverão chegar antes de nós. Eu te disse que estavam seguros. Estão na estrada, como nós. Não estão seguros. Mas ainda estão vivos. Arrume as coisas. Vou ver a gasolina. E aí, mano? Onde é que você está, cara? Nossa, é bom te ouvir. Estamos no meio do nada aqui. E a Debbie? Ah, está bem. Aguentando. Olha, se precisar de alguma coisa, tipo um lugar pra ficar, qualquer lugar, é só vir pra cá, entendeu? Aqui está muito legal. Oi, Jane. Te adoro. O que foi? Eu não sei. Aconteceu alguma coisa. Um dos caras tinha problema de coração. Ele morreu. O problema é... Onde ele está? Eu te disse pra tomar cuidado com isso. Onde ele está? Onde ele está? Troca. Vamos entrar e trancar a porta. Vou buscar o Jason. Não, eu vou. Toma cuidado. Aquela coisa pode estar lá dentro. A coisa pode estar em qualquer lugar. Droga. Uma educação escolar de 100 mil dólares e eu nem consigo achar uma saída. 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 Droga. Que droga. Por onde você andou? Tem um cara morto por aí. Vamos. A onda de pânico levou as autoridades a examinarem os corpos de algumas das vítimas. Médicos de Camberland concluíram que em todos os casos os assassinos estão comendo a carne das pessoas que matam. Repetindo o último boletim vindo de Camberland, Maryland. Tudo limpo. As vítimas mortas mostram sinais de terem sido parcialmente devoradas pelos assassinos. Desliga essa TV. Tudo bem. Todo mundo que estiver vivo, parado e calado. Desliga essa TV. Desgraçado. Onde estamos? Vamos. Droga. Droga! Está bem. Tudo bem. A porta é ali. Vamos. Calma, calma. É a gente. É a gente. Cala essa boca! Eu estou vendo. Ele está ali. Aqui, aqui. Ele está aqui. Eu estou vendo. Ele está aqui. É, acho que pegamos. Vamos, vamos, vamos. Pegamos. Aqui, aqui. Mas que droga. Não é ele. Não é o Charlie. Desgraçado. Ele está na mira. Desgraçado. Desgraçado. Não atirem. Os barrisos são cheios de gasolina. Para trás. Mas que coisa é essa? Meu Deus do céu. Caramba. Já chega. Não precisa encher o tanque. Squirtan fica a cem quilômetros daqui. Precisamos de armas. Comida, enlatados, água. O brilho labial? O brilho labial vocês podem ter. O resto é nosso. Tudo? Até a última lata de ervilhas. E se eu disser que não vamos sair se não tivermos tudo o que precisamos? O que vai fazer? Matar a gente? Vou pensar no caso. Mas eu acho que não. É mais fácil nos dar o que precisamos, não é? Porque caso contrário, terá que nos matar. Dad. Cala a boca, Jay. Vai ter que nos matar, porque não vamos sair até termos o que precisamos. Tudo bem? Pode encher. Tenho o que quiser. Venham pegar. Venham buscar. Isso aqui é o suficiente para você? Venham buscar. É, vai servir. A gente tem que nos defender. Não tem jeito, porque se isso continuar, as pessoas vão ficar sem comida, água, gasolina e nem vão começar a atirar nos dois outros. Não, não. Obrigado. Eu já tive bastante dessas coisas. Esse é melhor. Prefiro isso, se não se importar. Parece... mais amigável. Ei. Acho que se parece comigo. Boa sorte. Boa sorte para você também. Estamos aqui. O que é isso? De onde está vindo? Estamos em Tóquio. Eu encontrei ela num fórum de mensagens. Muito ruim aqui. Muito ruim. Muito ruim em Tóquio. Está muito ruim aqui. Tóquio. Dá para acreditar? Tem centenas de mensagens assim do mundo todo. Todo mundo tem a tecnologia. Não. Não, não, não. Ei, 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 ei. Não enterrem os mortos. Antes, atirem na cabeça. Droga. Não enterrem os mortos. Primeiro atirem na cabeça. Que droga. Liga na tomada. Eu acabei de carregar. Não, não é o telefone. É o sinal. O sinal está caindo. Nada? Como não tem nada? As são as torres. As torres de transmissão apagaram. Todas elas. A tecnologia é ótima, Elliot. Menos quando não funciona. Ótimo. Daqui a pouco, nada vai funcionar. Nada mesmo. A elite dominante sumiu com todo o seu poder e dinheiro. Agora éramos só nós. Blogueiros, hackers, garotos. Quando havia três redes, havia três mentiras. Agora, há quatrocentas mil pessoas. Temos quatrocentas mil mentiras. Tragédia. Quanto mais vozes, maior o número de variações. A verdade torna-se muito mais difícil de achar. No fim, é só barulho. O governo é perfeitamente capaz de lidar com essa crise. Estamos em Scranton. É a casa da Debbie. 25 de outubro, 16 e 15. Eles já deviam estar aqui. Eles foram acampar, não é? Sabe onde? Eles vão ser para a Virgínia. Virgínia Ocidental. Chegamos antes. Eles podem ter pego o trânsito. Nós não pegamos trânsito. Não tem trânsito. E a Virgínia fica a 160 quilômetros daqui. Se é que foram para lá. Vou esperar lá dentro. Podem ir embora. E deixar você aqui? Eu cresci aqui, é onde eu quero ficar. Vocês também têm casas. É melhor ir embora. Valeu pela carona. Obrigada por tudo. Eu vou tentar ligar para você. Eu vou tentar voltar para te buscar. Tchau, Jay. Deixa de ser trouxa. Não pode deixar ela sozinha aqui. Ei! Será que eu posso ficar um pouco também? Tá bom. Ah, eu também. Eu preciso fazer xixi. Ah, eu não vou ficar aqui não. Eu quero conhecer seu irmão. Quem sabe ele não tenha um Playstation. E eu quero conhecer seu pai. Ele pode ter um bar. Ele sempre escondeu uma chave. Droga. Eu não me lembro se é 102 ou 201. Deve estar ligado num único circuito. Onde fica a caixa de disjuntores? Na garagem. Eu não entendo. Será que eles estão aqui? Mãe? Vai! Billy! Vai ver. Deixaram as coisas e foram ao vizinho. Pode ter havido, sei lá, uma evacuação obrigatória. Não, eles teriam ido de carro. Não, não. Eles têm ônibus. Quando fazem isso, trazem ônibus e... Tá tudo bem. Vai! Vai! Billy! Droga! Debbie! O que foi? Devem ter sofrido um acidente. Talvez estejam no hospital. Tomara que não seja um hospital como aquele em que fomos. Tudo bem. Meu pai devia estar dirigindo. E minha mãe estava no banco do passageiro. Então, esse é o sangue da minha mãe. Isso. E o Billy estava atrás. Então, ele deve estar bem. Debbie! Não, eu tenho certeza que o Billy está bem. Debbie! O que é? Olha aqui. Tem que saber que isso pode ser ruim. Eu sei. Eu sei, tá legal? Sério, vamos entrar. Vamos? Tudo bem. Mas não pense nos seus pais. Não pense no seu irmão. Vamos entrar lá e tentar achar alguma coisa, tá? Talvez uma velha boneca. Tá, tá legal. Uma velha boneca. Tá bom. Qual é o nome dela? Não é ela, é ele. É ele. Tá, um boneco. É, como Ken, sabe? Ken e Barbie. Como Ken, mas não é o Ken. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Miguel. Como o arcanjo. Como o arcanjo. Tá legal. Vamos entrar lá e procurar o Miguel. Tá bom. Isso. Eu pensei muito se deveria deixar essas imagens no filme. Eu decidi, no final, mostrar exatamente o que aconteceu. Billy! Sai da frente, Jason. Me deixa passar. Não! 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 Ah! 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 Não! Ah! 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 Pai! Pai! Mãe! 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 Acho que está na hora de sairmos daqui. Acabamos nos tornando parte daquilo. dia e noite. É estranho como, ao olhar as coisas, ao ver as coisas por uma lente, um vidro colorido ou escurecido, nos tornamos imune. Deveríamos ser afetados, mas não somos. Eu achava que era só com vocês, espectadores, mas não é. É com a gente também, com quem filma. Também nos tornamos imunes, inoculados. Assim, tudo o que acontece perto de nós, por mais horrível que seja, acabamos encarando tudo com normalidade, só mais um dia, só mais uma morte. Vai ficar tudo bem, meu amor. Vai ficar tudo bem. Ei, quer trocar de lugar? Eu fico com a câmera há um tempo e você pode... Pode deixar, Tracy. Ele está exatamente onde vai estar. Onde aprendeu a usar essa coisa? Ethan, equipe de arco e flecha. Em alvos, claro. Nada a ver com... vida e morte. Eu tinha uma mão firme. Ainda tem. Obrigada. Onde é a sua casa, professor? Ou onde era? Portwood. Era lá que eu morava. Não era bem um lar. Era só um lugar. Nunca vi ou imaginei um lar que desejasse ou que quisesse para mim. Triste. Nem um pouco. Meu espírito é errante. Ele vai para onde houver uma garrafa de bebida. É verdade. Aonde vamos, Eliott? Queria ir para a minha casa. Falamos com o Ridley. Quando? No armazém pela internet. Ele está bem? Ele e a Franny pareciam ótimos. Nos convidou para ir lá. Filadélfia. A gente pode chegar antes de amanhecer. Ei, ei, ei. Olha isso. Os guardas. São os malditos guardas. Não é por nada, mas eles não parecem mortos. Viu? Eu disse que viriam. Olá. É muito bom ver vocês. Ótimo. Por que a câmera? Estamos fazendo filme. Ah. É mesmo? Onde conseguiram tudo isso? Amigos. Ah. Parece que por aqui, muita gente está ganhando muita coisa com muitos amigos. Vamos ser amigos? Quer desligar isso, filha? Desliga logo isso. Agora. Aí está a sua guarda nacional, Tony. Roubaram tudo o que nós tínhamos. Nem tudo. Deixaram nossas armas. É, mas eles têm as deles. Eles são militares. Com o mundo como está, sabem que não sobreviveríamos sem armas. Não são assassinos, eles são só ladrões. O mundo como está. Pensem nisso. A partir de agora. Todos que morrerem, vão voltar. Pensem nisso. Quem morrer, se não levar um tiro na cabeça, vai voltar. E tentar matar alguém. E de novo. De novo. De novo. Para sempre. Linguem as câmeras. Se houver alguém vivo, matem. Se virem alguém morto, fritem. Ei. Tem alguém aqui? Alguém em casa? Parado. Não entrem aí. Está bem, está bem. Não abram a porta. Está tudo bem, senhor. Tudo bem? Não podem entrar aí. O que está escondendo, velho? Não, não, não. Por favor. Não tem ninguém aqui. Não vejo nada. Meu Deus. Desgraçado. Ali, atrás de você. Você é um idiota. Não, não. Escondendo mortos aqui. Olha o que aconteceu. Olha só. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não faça nada. Faz. Não. É um da família. Olha o desgraçado. Não. Não atirem. Não atirem na cabeça. Atirem no coração. Deixem acordar morto. Costumava ser nós contra nós. Agora é nós contra eles. Ele tinha razão. Nós contra eles. Só que eles Somos nós. Eu sei que é por aqui. Aqui. É aqui. Acordem aí, pessoal. Vamos lá, acorda. Nossa, é enorme. É o que Deus teria construído Se tivesse dinheiro. Ridley fez aqui aparecer uma fortaleza. Eu nunca estive numa fortaleza, Mas não costumam manter a porta trancada? Ele disse que estava tudo bem. Isso foi ontem. Muita segurança. Muita segurança. Muita segurança. Deve ter monitores em algum lugar. Monitores não servem pra nada Se não tiver ninguém olhando. Alguém pode estar vendo a gente. Agora mesmo. Tá, é melhor entrar. Espera. Espera, espera. Volta. Pra trás, pra trás. Eu quero cobrir tudo. Beleza. Agora pode entrar. Não aguento mais isso. Sempre que entramos em algum lugar, Alguém morre. Ou alguém já está morto. É a mesma coisa em todo lugar. Fecha a porta. Ridley! Ridley! Prostini! Olá! Wilmot! Ridley! Bom, a festa foi aqui. Minha nossa. Tesouros. Verdadeiros tesouros. Um conto de duas cidades. Primeira edição. Fazem ideia de quanto isto vale? Era o melhor dos tempos. Era o pior dos tempos. Ridley quase matou a gente de susto. Vocês vieram. Ah, que maravilha. É muito bom ter todos vocês aqui. Como vai, irmão? E a Francine? Cadê seus pais? Nos fundos. Por que a porta estava aberta? Ah, estava? Eu estava lá fora. Acabei de entrar. Não devo ter fechado. Idiotice. Bobagem. Vocês me conhecem. Eu sou um idiota. O que tem ali? O quarto do pânico. O que houve? Por que estava lá? Eu só estava vendo o gerador. Só isso. Está tudo bem. Melhor agora que vocês estão aqui. Demais! É muito bom ter todos vocês aqui. Vocês devem estar exaustos. O que vocês querem? Alguma coisa para comer? Beber? Um coquetel seria ótimo. Ah, o bar fica ali. Eu adoraria tirar esse espartilho. Me ajuda. Sabem do que eu estou a fim? De um banho quente e demorado. Escolhe um banheiro. Temos seis. Toalhas limpas, sabonete, shampoo, o que precisarem. Qualquer coisa. Ninguém tentou invadir a casa? Não tem ninguém para invadir. A gente está bem isolado aqui. O clube de campo fica mais perto que a própria casa. Mas não tem muita gente interessada em golfe ou tênis hoje em dia. Cadê suas coisas? Devem ter trazido alguma coisa com vocês, né? Roupas sujas, um monte. Podem trazer. Tragam tudo. Imagino que vão ficar há um tempo por aqui. Vou até o trailer. Eu vou com você. Quero pegar a outra câmera. É, uma não quero o bastante. Toma, fica com essa aqui. Não, não. Não quero fazer esse tipo de filme. Eu também não quero fazer esse tipo de filme, mas não posso mudar o roteiro. Toma, tenta resistir, vai. Não quero fazer isso. Jason. Jason, não quero fazer isso. Meu pai matou um coelho. Ah, pensei que estava aqui. Ah, Tony, está filmando. Acho que o Jason estava certo. Você não consegue resistir. Eu estou filmando, Ridley, porque você está agindo estranho com tudo isso que está acontecendo. Eu sei. Eu sei o que está acontecendo. Só estou um pouco cansado. E um pouco bêbado. Só isso. Esquece o coelho. Ridley. Que tal o faição? Meu pai matou dois. Estão lá embaixo, em um dos freezers. Ridley, podemos ver a Francine agora? Ela está lá nos fundos. Com a minha família e os empregados. É, já disse isso. Podemos ir vê-la? Eu acho melhor não. Por quê? Bom, para começar, o meu pai morreu. Ele foi o primeiro a morrer. Depois matou minha mãe e os dois mataram os empregados. Brannigan, Brenda, a cozinheira. Eu gostava da cozinheira. Talvez ela tenha comido o coelho. Alguém devorou a Francine? Se alguém devorou a Francine, não. Bom, não exatamente. A Brannigan a mordeu no rosto. Eu acho, não sei. Aconteceu tão rápido. É melhor a gente ir embora daqui. Calma, pera aí, Ridley. Estão todos mortos? Estão. Eu tive que enterrá-los. Ninguém mais está com fome. Eu não enterrei no jardim. Jamais escavaria as rosas da mamãe. Tudo bem, venham. Eu tive que cortar a mão da cozinheira. Por isso tem tanto sangue. Droga! Vamos embora daqui. Não, eu preciso ver isso. Pessoal? É meio difícil de ver. Eu vou acender a luz. Foi aqui que eu enterei. Minha nossa. Ele foi embora. Tinha sangue no braço dele. Acho que ele foi mordido. Não, eu posso ver. Então, você já fez o que? Não alonga daqui. É o que? O que? É o que? Trapazes! Trapazes! Jason, dá pra me ajudar? Estou filmando. Ah, Lidl, me dá uma mão. Ah, Lidl, ele está morto, ele está morto. Droga. Jason, será que pode me ajudar? Corre, Corre, Trace. Viu? Eu disse que as coisas mortas andam devagar, não diz? Onde é que eles foram? Trace! 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 Droga. Não acredito. Não acredito nisso. É como seu maldito filme de múmias. Jason, largue essa câmera e me ajuda. Está gravando, Jason? Espero que esteja satisfeito, seu idiota. Corta! Corta! Não é um filme, Jason. É real. Estou tentando distraí-lo. Corta! 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 Não mexa com o Texas. Trace! Eu vou embora, Jason. Fique com a casa, que eu fico com o carro. Que droga. Não acredito. Era enlouqueceu? Aonde pensa que vai? Não foi comprar comida chinesa. Não tem problema. Ainda temos o carro do Ridley, tem outros carros na garagem. Podemos sair daqui. Não. Má ideia. Olha, o Ridley ainda está por aí, morto ou vivo. E tem peixinhos dourados, humanos, na piscina. Passamos os últimos dias na estrada. Se divertiu? Não, mas... Lá fora, somos almoço. Aqui, tem um quarto do Pânico com porta de aço, onde podemos sentar e... jogar Nintendo até a coisa acabar. Calma, sou eu. Caramba. Que droga. Cadê o Ridley? Você viu ele? Vi, mas ele não é mais o Ridley. É outra coisa agora. Elliot, é outra coisa também. O quê? Já era. Morreu numa banheira. Com o Ridley nos braços. Como sabe disso? Eu vi na TV, meu caro. Peguei meu whisky e fui ver os monitores. Entrei no quarto do Pânico, que é um bom lugar para todos nós irmos agora. Olha só, eu sempre quis ter uma espada. O senhor está bêbado, professor. De fato, estou. Mas é embriaguez, estranha... e, lamentavelmente, nunca alterou minhas percepções das coisas ao redor. O telefone da Tracy. Vamos. Não. Jason. Não podemos nos trancar num quarto. Estaremos nos isolando do mundo. Esse é o objetivo. Se isolar do mundo antes que ele nos pegue de jeito. Temos armas. Podemos nos defender do que vier. Não posso entrar, Debbie. Vou perder... Vou perder tudo. Droga, Jason quer parar com isso. Vem com a gente. Fique seguro. Conforme-se, como eu quero fazer. Conforme-se... Conforme-se com quê? Pela vida. Para sobreviver. Sobreviver? Quem quer sobreviver num mundo como esse? Tudo o que resta é registrar o que está acontecendo. Para quem sobrar, veja tudo o que aconteceu. Por favor. Por favor. Eu não quero entrar sem você. Tudo bem. Não posso. Não posso. O quê? O que foi isso? O que foi isso? Cadê ele? Oh, não. Meu Deus. O que foi isso? J? 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 ÓCI. O que é isso? Mi mãci? Miguel, o arcanjo oi, meu nome é Jay, Jason Creed e eu ganhei a chance, recebi o presente de poder documentar os eventos que vocês irão assistir e eu quero que vocês saibam, que a audiência saiba que farei o melhor para capturar a verdade junto com os meus amigos, não haverá falsidade, irei atrás de tudo, tudo vai ser verdade e eu farei o melhor trabalho que puder e eu estou muito feliz por ter tido essa chance e não vou desperdiçá-la Debbie? Debra? Debra? Debi? Vou terminar o filme dele O filme acabou Não Vai ter mais Tem que haver mais 26 de outubro 6 e 24 da manhã Amanhã se aproxima As coisas sempre parecem melhores de manhã Não pra mim Amanhã traz a luz Prefiro a escuridão É mais fácil se esconder no escuro Quer saber, professor? Eu entendo As manhãs o mostram como realmente é E não do jeito que pensa que é Expresso de modo nada elegante, senhor Rabelo, mas muito preciso Manhãs E espelhos Eu os desprezo Manhãs e espelhos servem apenas para aterrorizar homens velhos Ei, pode repetir isso? Eu não peguei Até tu, querida Olhem só Fecha a porta Jason disse uma vez que achava que podia ajudar Talvez até salvar vidas Esta é a última coisa que ele baixou antes de morrer Dois caipiras que foram praticar tiro ao alvo Mas nesse dia usaram pessoas Pessoas mortas Somente por diversão Um alvo era diferente dos demais Uma mulher Presa pelos cabelos ao galho de uma árvore Os dois fizeram isso apenas para curtir Eles pegaram as armas favoritas e... Vale a pena nos salvar? Diga a você Diário dos mortos Diário dos mortos Diga a você 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL